Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. E aí? O pesadelo começa. Eu fiz o que precisei fazer. Para proteger nosso mundo. Você não pode controlar tudo, Strange. Você abriu a passagem entre universos. E não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. Vanda, o que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Ele tinha razão. Eu lamento, Steven. Sua profanação da realidade... Não passará em Pung. Ele tem que saber a verdade. As coisas saíram do controle. Você quebra as regras? Cuidado! Eu se torno um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece injusto. No. Estou ficando com o sol. Estou ficando com oBO. Estou ficando com o A CIDADE NO BRASIL